A CIDADE NO BRASIL 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 INCREIVELMENTE BELHA POR DENTRO E POR FUERA PRODUZO CREMES SABONETES TENHO PRIVILEGIO DE TRABALHAR A BASE DE ÁGUA TERMAL CABESA DE VIDA E A ANA É A MINHA COLLABORADORA MAS BRAÇO DIREITO E BRAÇO ESQUERTO TAMBÉM ENTRAMOS PARA O PROJETO INTREPIDA ATRAVÉS DE UM CONVITE DO NERPOR TEM SIDO MUITO INTERESSANTE PARA DESENVOLVER NOVAS INICIATIVAS E NOVOS CONTACTO E DESTA FORMA CONTINUAR A DESENVOLVER A COMUNICAÇÃO DE UMA SERIE DE PRODUTOS E SERVIÇOS Fui convidada para integrar esta rede de intrépidas que é de facto uma rede bastante interessante porque tem mulheres que vêm de todos os setores de atividade com ideias ótimas e que nós poderemos utilizar que todas nós podemos criar uma rede e é isso que está a ser criado uma rede de entreajuda Além de todo o conhecimento que tivemos formações e contacto com outras empresárias nomeadamente algumas parcerias que foram estabelecidas é um projeto que nos tira do nosso comodismo e que nos obriga a estar em constante inovação e à procura sempre de maneiras novas de fazer as coisas Tenho aprendido imenso com outras empresárias e com os convidados para as palestras e ajudou-me a crescer Para mim, a experiência do Produto Intrépida me ha suposto muito tanto a nível personal como profissional he conhecido muitas pessoas todas mulheres empresárias e empreendedoras e temos compartilhado muitas habilidades e aprendido muito as umas das outras E graças a Intrépida já he voltado ao ponto de partida com a pandemia me havia perdido um pouco havia perdido a ilusão e graças ao Produto Intrépida me encontro outra vez ilusionada e retomado e volvo a ser autônoma e conhecido as empresas maravilhosas com as quais estou compartilhando coisas muito interessantes Estou encantada de haver compartilhado com meus companheiras de profissão e incluso de outro tipo de ámbito de profissionalidade com Intrépida porque he aprendido muito de elas e nos dá a oportunidade de ser mais conhecidas e integrarmos muito mais no âmbito empresarial Então Intrépida ha suposto esse mapa essa guia essas ferramentas que necessitava para não ficar bloqueada e poder levar o projeto a realidade Ha sido um enriquecimento incrível tanto a nível personal como profissional para não ficar assim são sempre esprase para isso porque ele tinha uma luta e caminhada e tem uma luta a terra ocorre O que é isso?